Pai de Senhor Jesus, a todos os irmãos, estamos ao vivo através do programa É de Deus e a Sua Vida, ganhando 20 minutos, de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Estamos no ar para todo o Brasil, para toda a nação, trazendo o melhor do louvor, o melhor da palavra. Amém? Então aqui já está o CD do pastor missionário É de Deus. Um grande abraço para todos os irmãos que estão conectados comigo, porque É de Deus está falando com você. A canção, qual foi o cachê? É a canção título do CD do pastor missionário É de Deus, tá bom? Então aqui, Adorador É de Deus, tá bom? Então você encontra esse CD na loja Coisa de Crente. No qual quero mandar um grande abraço, meu nome é o Franco e toda a sua família. E você encontra artigos religiosos na loja Coisa de Crente e o CD do pastor missionário É de Deus. E também temos o programa, hoje, a 1 da manhã, Momento É de Deus, na 93FM, rádio 93FM, 93. Você encontra o programa Cicatrizando Vidas, Momento É de Deus, tá bom? Então vamos continuar o trabalho e vamos à frente, porque o Senhor está com toda vontade de ajudar você, de ajudar a mim. E nós temos só que agradecer a Deus pelos nossos feitos. E não esquece de estar ali conectado conosco, participando, clicando, se inscrevendo no nosso canal, porque é muito bom que você esteja se inscrevendo em nosso canal, tá bom? Então aqui vai meu abraço para todos os irmãos e vamos orar. Deus amado, Pai querido, nesta manhã queremos te agradecer por mais um dia que tem nos dado. Abençoa cada um, Senhor, que está conosco, envolvido nesta obra, e para que possamos estar atentos à Tua voz. Guarda cada um que está ouvindo esse programa e que possamos estar atentos à Tua palavra. Ó Deus da Glória, faz o Teu mover na minha vida, na minha casa, na minha família. Entra com a Tua providência, Senhor, para que possamos estar atentos a receber o melhor de Ti. Perdoa meus erros, minhas falhas, porque somos falhas a todo momento. E por esse motivo queremos estar louvando e engrandecendo o Rei da Glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, muito obrigado. Fizemos aquele programa ali, falamos sobre... Deixa-me ver o tema. São vários temas, mas nós trouxemos um tema, onde nós falamos sobre ofertas e alçadas. Foi quase... Já está chegando a mil pessoas curtindo, compartilhando o programa. A prova é que o pessoal gostaram daquele tema de ofertas e alçadas. Então, você que ainda não entrou no nosso canal, você entra lá, curte, participa, se inscreve, toca o sino e fique com a gente. Porque é muito bom estarmos aqui, adorando o Rei da Glória e engrandecendo, né? Pelo que o Senhor tem feito na minha vida e na sua vida, tá bom? Então, abra o Manual do Adorador Comigo e hoje nós vamos falar sobre qual é o significado de Shalom Adonai. Você já viu essa palavra, né? Shalom Adonai, já viu, né? Você sabe o significado dela? Se você não sabia, vai ficar sabendo hoje. Porque o programa é de Deus na sua vida, ele traz esse conhecimento e a sabedoria para os irmãos, tá bom? Quero mandar um abraço aqui ao pastor Sebastião Silva, que é o nosso pastor ali da Igreja do Adangular, que é no Rio de Janeiro. Um abraço a todos os missionários e pastores que fazem a obra de Deus. Qual é o significado de Shalom Adonai? Vamos começar assim, Shalom Adonai significa a paz do Senhor. Você sabia disso? Então, quando você vê alguém assim falando, Shalom Adonai, a paz do Senhor, tá bem? Isso em hebraico é uma saudação comum entre os judeus, né? Que faz judeus, eles saudam assim. Shalom Adonai. Então, já no tempo, irmão, da Bíblia, era comum desejar paz na vida de outra pessoa, como forma de dizer o quê? Olá, né? Ou adeus, né? Então, era uma forma de saudar as pessoas. Então, os sacerdotes israelitas também deveriam invocar a paz de Deus sobre o povo de Israel. Se nós abrimos o Manoal do Adorador, aqui em Números, capítulo 24, versículo 27, é assim, o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que conceda graça o Senhor e para ti o seu rosto e te dê, assim eles invocarão o meu nome, os israelitas, e eu o abençoarei. Então, irmão, para Cristo e para os cristãos, Jesus é sempre a verdade e a fonte da paz de Deus. Shalom Adonai, ou seja, a paz do Senhor, é o tema importante na Bíblia. Enquanto que muitas pessoas procuram paz em outras coisas. A paz verdadeira, duradoura, somente pode ser encontrada em Deus. Então, o significado de Shalom. Eu falei para você que você hoje vai sair daqui com outra sabedoria. Shalom significa paz em hebraico, né? Por isso que fala Shalom Adonai. Então, quando Adonai significa Senhor. Então, Shalom significa paz. E Adonai, a paz do Senhor. Amém? Então, paz não é apenas ausência de conflito em hebraico. E na Bíblia tem o sentido de tranquilidade, bem-estar e plenitude. Então, quando alguém deseja paz na vida de outra pessoa, deseja que tenha uma vida boa, uma vida completa, com equilíbrio e tranquilidade. Um país em paz é um país que não está em guerra. E que tem uma população segura e satisfeita. A paz que vem de Deus. Preste atenção nisso. Adonai significa Senhor. Aprenda isso. Então, aqui você está aprendendo que Shalom significa paz. E Adonai significa Senhor. Então, na Bíblia, um dos títulos de Deus é o Senhor. O Senhor é paz. Se nós lemos aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 24, e assim... Construiu ali um altar em honra ao Senhor. Ele deu este nome. O Senhor é hoje o altar, está equinófago, né? Para que nós possamos entender, a paz verdadeira, irmão, e completa, só pode ser encontrada em um relacionamento pessoal com Deus. Por causa do pecado, nós perdemos essa paz e nos tornamos inimigos de Deus. Mas Jesus, ele veio para restaurar, aleluia, nossa paz com Deus. Então, aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 17, diz assim... Ele veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um Espírito. Então, irmão, a paz com Deus completa nossas vidas e nos dá paz interior. Então, quando cremos em Jesus e entregamos nossa vida a Ele, não ficamos mais em conflito com Deus e recebemos uma paz em nossa alma, que está além de todo entendimento. Se você lê aqui comigo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim... E a paz de Deus, que é sério e todo entendimento, guarda o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, irmão, a paz que recebemos de Deus não depende de nossas circunstâncias. Mesmo nos momentos de maior conflito, podemos encontrar tranquilidade e segurança em Jesus. porque sabemos que Ele já venceu todos os problemas. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Então, irmão, a paz de Deus é uma paz eterna, que nos protege do desespero. Nós podemos, muitas vezes, até pensar assim... Mas eu não tenho paz. Você, muitas vezes, não tem paz porque você não tem Deus. Então, quando você procura ter Deus no seu coração, na sua alma, você começa a ter essa paz. Os conflitos vão existir. As tribulações vão existir. Mas o Senhor guarda cada um de nós para que nós possamos estar nessa visão espiritual, para que nós possamos estar nesta comunhão com o Senhor. Então, é preciso ter essa sabedoria, ter esse conhecimento, para que nós possamos estar nessa Shalom Adonai. Ou seja, a paz do Senhor Jesus. A todos os irmãos. A você que está me ouvindo nesse programa. A você que tem compartilhado esse programa. A você que tem aí deixado a sua escrita. A você que tem pedido oração. Então, eu quero dizer para você, neste sábado, que você é um escolhido por Deus. Que você é uma pessoa preciosa ao ex-olho de Deus. Mas que nós possamos procurar, cada vez mais, a paz que intercede todo entendimento, que é a paz de Cristo Jesus. Amém? Que pena já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serva o seu tempo? Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. Amém? Eu quero agradecer a cada um irmão que tem compartilhado, que tem ouvido esse programa. E que você comece agora a evangelizar. Como? Você vai pegar o link desse programa e compartilhar no teu Facebook, no teu WhatsApp, no teu Instagram. Só assim você vai estar evangelizando os seus irmãos e vai estar trazendo sabedoria e conhecimento. O programa É Deus Na Sua Vida? Ele está no ar, todos os dias, na Rádio Gosto Família, 24 horas no ar. Falar nisso, eu quero mandar um abraço aqui meu amigo Alisson Lima, lá do estado da Paraíba. Alô, Paraíba. Alô, Bomanguá. Perreiro Tinto. A terra abençoada de Deus. E estamos aí para louvar e engrandecer o nome do Rei da Glória. Agora vamos orar para que você possa ser abençoado e para que o seu milagre possa ser alcançado. Amém? Ó Deus da Glória, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um programa realizado. Que cada um que estará atento a ouvir essa voz possa receber o milagre, possa receber a paz do Senhor Jesus, possa receber todo o entendimento, toda a sabedoria, que o seu corpo seja assarado agora. Você possa receber agora o milagre no seu corpo. Você possa receber agora a cura que você tem, que você tinha agora. Não tem mais, porque nós estamos orando. Eu creio que o Senhor está tirando toda a enfermidade e está trazendo para você saúde neste momento. Ó Senhor da Glória, abençoa também aqueles que estão aí desempregados, aquele que precisa de um socorro, que precisa de uma ajuda, que precisa de uma mão. Ó Senhor, que Tu possa enviar a pessoa certa para as pessoas. Ó Deus da Glória, abençoa as famílias, as casas dos vizinhos, parentela. Dá, Senhor, cada vez mais proteção espiritual, visita também os cáceres, os presídios, os hospitais. Visita, Senhor, esses lugares longínquos que tem muitos falando no Teu nome e por isso muitas vezes está sofrendo. Ó Pai da Glória, mas diz a Tua palavra, aquele que está em Ti, jamais Tu o abandonará. Ó Senhor, abençoa os jovens, as crianças e adolescentes, faz o Teu mover na minha vida, no meu trabalho secular, na minha garganta, no ministério, que seja tudo como Tu queres, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, muito obrigada. Amanhã, se assim Deus permitir, estaremos aqui com o programa É de Deus em Sua Vida. Ok? Não se esquece de estar ligado conosco, porque o programa É de Deus. Amém? Que Deus abençoe. E fique ligado. Não se esquece de conectar conosco lá. vá ali no canal, se inscreva, toque o sino, participe. Amém? que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Porque é de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todo o tempo. Se você crer, se diga Amém. É de Deus. Um abraço. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.